Um tema que possa despertar a mínima curiosidade, que é a necessidade da ruína. Vamos entender que necessidade é essa se realmente precisamos de uma ruína e entender o que é verdadeiramente essa ruína que a gente tem que buscar. A palavra ruína pode nos remeter a muitas coisas. A gente tem que, no início agora, defini-la bem. A gente pensa nas construções, a gente pensa em casas, pensamos nas antiguidades, nas descobertas arqueológicas e a ruína não tem muito a ver com isso exatamente. Ou seja, é uma construção que com o tempo foi se deteriorando e deixou de ser utilizada. Isso se tornou uma ruína. E antes de entrarmos em um assunto específico, a gente traz uma frase aqui para a gente poder refletir juntos. Se você pudesse se alimentar de suas próprias palavras, sua alma seria nutrida ou envenenada? E aí eu vou ampliar um pouco essa frase, trocando a questão das palavras por pensamentos. Se nós pudéssemos nos alimentar de nossos pensamentos, nós seríamos nutridos ou envenenados. Nós lembramos agora nesse momento de André Luiz, o mentor dessa carta, o que é pensamento, o tempo inteiro, incessantemente, estamos construindo. Estamos construindo sem cessar. Com o que? Com o nosso pensamento. E o nosso pensamento está construindo.